Acabou a graça, acabou a graça, o SLS não vai mais ser lançado, nunca mais, não dá pra sonhar com tanto, mas o SLS não voa mais no dia 27, o vulgo amanhã, óbvio, e também não voa mais no dia 2 de outubro, tá bom? Então, isso aqui, ó, esquece, tá? Porque este bonitão aqui vai ser rolado hoje à noite para o VAB, tá? Que é o Vehicle Assemble Building, tá? Da NASA, onde eles fazem a montagem dele. Ah, Pedro, mas por quê? Porque tem uma tempestade tropical chamada Ian, parabéns a você que chama Ian, a culpa é sua, tá bom? Brincadeira, pelo amor de Deus. Então, ela ferrou ali todo o cronograma do SLS da Cruise 5, a Cruise 5 também já subiu no telhado, A Cruise 5 também já foi adiada, sem data ainda, tá bom? Logo, logo, as próximas datas, tecnicamente, deles seriam a partir do dia 17 de outubro, tá? Ou a partir do dia 12 de novembro, tá bom? Pedro, mas o que você mais acredita? Que 17 de outubro vai rolar? Não. Esquece. Por quê? Porque o SLS, ele estava com uma certificação do sistema de terminação de voo, tá? O FTS, por sinal, hoje o shorts de hoje que vai sair é sobre isso, tá? Que é um sistema para explodir o foguete, basicamente, tá? Usando termos bem gerais. E eles precisavam recertificar isso porque as baterias, tem uma validade e tal. Isso aí eles conseguiram adiar e postergar essa recertificação. Só que tem outras coisas no foguete aqui, como sistemas, subsistemas e uma série de coisas que precisam ser ajustadas. Porque o pad, isso aqui já está há muito tempo no pad já. Isso é esperado. Então, ele voltando para o pad, é muito improvável que ele volte antes de 17 de outubro. Afinal, para ir e voltar é uma semana. Fácil, tá? Então, período de preparação para sair, saída, ajuste, preparação para voltar e voltar. E aí ser preparado no pad de novo. Então, 17 de outubro, esquece. Esquece, ó, ó. Já é. Tá bom? 12 de novembro, existe chance? Existe chance, sim, mas eu duvido que seja no começo da janela. Tá bom? Então, é uma pena, mas não vai rolar. Tá? A NASA demorou para admitir isso. Tá bom? Isso aqui é culpa do Bora Bill, tá bom? Do Bill Nelson e do Jim Free. Tá? Que ficaram empurrando isso aqui até o último momento. Tá bom? Por causa da tempestade tropical. E agora vai acontecer esse movimento todo que começa nessa noite. Então, a noite do dia 26 para o dia 27 já começa essa volta para o VAB. E, por hora, infelizmente o SLS está sem data de lançamento, com problemas ainda. Tá? Os problemas não foram 100% resolvidos. Vamos ver se agora ele voltando para o VAB eles ajustam outros problemas. E vamos torcer para que ele seja lançado no mês de novembro. Pedro, pode ser lançado em outubro? Pode ser lançado, tá? Mas eu acho muito difícil. Estou vendo aqui uma possibilidade grande para ser lançada em novembro. que, por sorte, por sorte, é na mesma época do nosso tour espacial. Tá bom? Então, você, por acaso, se você está querendo conhecer um pouco mais dos Estados Unidos sobre os foguetes, você pode pegar o nosso tour espacial, a nossa viagem, a nossa expedição para a Flórida. E, provavelmente, a gente tem chance de ver o SLS, o Starship e até Super Heavy. Então, fui eu, hoje fui eu. Falcon Heavy. Tá bom? Beleza? Então, quero saber a opinião de vocês. Vai ter SLS? Não vai? Vai ficar para 2023? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Adios.